Hoje eu vou falar baixinho tipo coitadinho Sei que cortei-me mal agora estou arrependido Não quis trocar o teu amor por fruto proibido Tu quiseste acabar agora sou-me só amigo Sinto-me sozinho só para ter se estar contigo Estou perdido já parece que és o meu castigo Não vale a pena rezar pois eu não sou santinho Faço o meu caminho já pareço peregrino Vejo curvas lá no fundo é isto que eu imagino Grito alto mas não sei porque não dás ouvidos Só quero te tocar e despertar todos os sentidos Voltar a desfrutar a navegar com os teus beijinhos Tu fazes-me voar sem asas tipo passarinho Eu quero flutuar e te entregar o meu carinho Tu podes criticar e me julgar já estou doidinho Eu sonho acordado só de ver o teu jeitinho Eu tô parado no tempo Passamos grandes momentos Por mais que tento não esqueça Tu sabes que eu te mereço O que me mata é estar contigo Só no pensamento E este sentimento é o meu sofrimento Eu tô parado no tempo Passamos grandes momentos Por mais que tento não esqueça Tu sabes que eu te mereço O que me mata é estar contigo Só no pensamento E este sentimento é o meu sofrimento Eu não vou chorar porque eu já não sou do menino Só quero demonstrar que o nosso amor não foi esquecido Se eu magoei teu coração não sei se está partido Tu tens noção que o meu também sem ti não tem sentido Se eu lagrimar tu vais chamar meu nome crocodilo Eu vou cantar para dedicar tu vais usar comigo Só quero uma espécie só mostrar como tenho sofrido Para libertar os sentimentos que estão corrompidos Tu és a dama mais bonita que vi lá no get Trocas de foto de perfil mas eu já nem comento Eu sei que tens um namorado é de ciumento Por minha causa agora o gajo está bem violento Tu és a peça que me falta para sentir completo Se te pego me entrego perco meu emprego Me descontrolo a controlar todo o teu movimento Eu estou à espera do momento do atrevimento Eu estou parado no tempo, passamos grandes momentos Por mais que tento não esqueça, tu sabes que eu te mereço O que me mata é estar contigo só no pensamento E este sentimento é o meu sofrimento Eu estou parado no tempo, passamos grandes momentos Por mais que tento não esqueça, tu sabes que eu te mereço O que me mata é estar contigo só no pensamento E este sentimento é o meu sofrimento E este sentimento é o meu sofrimento E este sentimento é o meu sofrimento Legenda Adriana Zanotto